Coração 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 Tentei raciocinar As coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem, os dois, vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Música Quando existe alguém Que tem saudade de alguém E esse outro alguém Não entendeu Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível jorar Que tola fui eu Que vão tentar Raciocinar As coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem, os dois, vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Música 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 Música